Olá, como você? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamaha. Pessoal, essa aqui é a aula de número 10, hein? 10 da playlist de ótica. Hoje, hoje vamos falar sobre refração. Ladies and Newell, eu acho que você vai gostar da aula, hein? Então, pica no canal até o final da aula para você aprender bastante, beleza? Então, bora para a aula? Vai ser massa pra caramba! Essa aí é meu público. Bora, bora, bora para a aula. Hoje é dia de óptica, refração, Ladies and Newell, refletes. Ó, essa aula é legal. Vem comigo, ó. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte. Refração. Eu vou separar dois meios, tá? Então, observe que aqui tem um meio 1 e aqui tem um meio 2. Essa é a fronteira. Vem uma luz, incidente, ela reflete e ela refrata. Ou seja, eu tenho três situações aqui, ó. Incide, refrata, reflete. Como ela é frata, é o nome que se dá na mudança de meio da propagação da parte da radiação. Beleza? Então, olha só. Nesta situação, temos também uma situação de um ângulo absoluto. O que significa esse ângulo absoluto? Significa que quando ela incide, ela tem uma velocidade. Quando ela é frata, ela vai ter uma outra velocidade, porque ela mudou de meio. Imagina você, cara. Você consegue correr facilmente na Terra. Será que você consegue correr com a mesma velocidade na água? Diferente. A luz é a mesma situação. Então, observe essa situação, ó. N é igual a C sobre V, onde C é a velocidade do vácuo e V é a velocidade do meio que ela passa. Então, se eu tenho essa situação, N igual a 1 sobre C sobre V1. Velocidade 1 aqui que ela está neste meio. Esse outro meio vai ser C sobre a velocidade que está aqui, que é V2. Então, eu posso ter um meio mais refringente e um meio menos refringente. Ou seja, mais refringente é que ele vai ter mais dificuldade de passar. Menos refringente, menos dificuldade. Então, eu tenho essa top, top. Eu tenho isso aqui, que é exatamente o que eu preciso para analisar. Ou seja, a mesma equação. Se N for maior ou igual a 1, eu posso verificar que o meio é o vácuo. Vamos pensar aqui. Vamos pensar, cara. N sobre o vácuo vai ser quem? C sobre o próprio meio que é quem? É o C. C sobre C é igual a 1. Então, 1 refere-se ao mesmo meio. Agora, a gente vai passar aqui uma super análise aqui. 1,003. Então, eu vou considerar que esta situação é praticamente 1. Então, o índice de refração vai ser 1. Beleza? Ó, outro detalhe. Eu tenho um índice de refração do meio A em relação ao meio B. Então, eu vou dividir o meio A pelo meio B. Quando vai do A para o B, eu vou fazer esta situação. Por que esta situação? Porque eu vou considerar sempre o C. Deixa eu repetir aqui. Vou sempre considerar este meio 1 sendo o vácuo. Beleza? Então, assim. Só nem sempre. Por exemplo, se eu for do vácuo para o vidro, eu estou diminuindo a velocidade. Agora, se eu for do vidro para o vácuo, aí vou aumentar o meio. Então, pega a ideia e você vai entender já já. Olha só. Vamos continuar. Relação de Snel-Decardes. Vem o raio incidente e vai repratado. Raio repratado. Eu tenho que utilizar a minha normal. Porque ela é importante para analisar estes meios. Observe que aqui eu tenho um ângulo. Olha o meu mouse aqui. Tem um ângulo. Este ângulo eu vou chamar de ângulo de incidência. O ângulo que vai aparecer aqui vai ser o ângulo de retração. Beleza? Então, eu posso analisar pela lei de Snel-Decardes, que é exatamente esta aqui. N1 vezes o seno deste primeiro ângulo de incidência é igual a N2, que é um meio 2, vezes o seno do ângulo 2. Simples assim. Então, vamos entender esta equação. Está aqui esta equação. E tem duas situações aqui. Eu vou considerar esta primeira situação, em que o N1 é igual a N2, ou seja, um mesmo meio. O que vai acontecer? Eu posso considerar que são iguais. Se são iguais, vamos cancelar as duas aqui. Então, seno de θ1 igual a seno de θ2, eu posso dizer que os ângulos são os mesmos. Então, não vai acontecer uma mudança de meio, ou seja, uma mudança de velocidade. Se não tem mudança de velocidade, ela continua em minha reta. Então, se não há mudança de direção, dizemos que os dois são mutuamente de transparência. São mutuamente de transparência. ambos possuem praticamente o mesmo meio. Certo? Então, o ângulo não muda. Agora, o que acontece se o N1 for diferente de N2? E você utilizar o ângulo zero, ou seja, exatamente em cima da normal. Se o ângulo for zero, como é que é o seno de zero? É zero. Se o seno de zero é zero, esse seno aqui também vai ser zero. O que me traz que ele tem ângulo igual a zero, portanto, quando o raio de luz incide exatamente perpendicular à superfície, que o separa, não ocorre desvio. Então, eu tenho duas situações que não ocorrem desvio. A primeira, quando tem ângulo zero, exatamente em cima da normal, e quando tem os mesmos meios. Tudo bem? Vamos para outra brincadeira. Vem comigo, ó. Olha só. Mesma situação, mesma equação. Agora, eu vou ter o meio 1 menor que o meio 2. Se o meio 1 é menor que o meio 2, o que vai acontecer? Bem, os dois são menores. Então, vamos diminuir o N1 e aumentar o N2. Beleza. Pegou a ideia, né? Agora, joga o seno. Tem que ser uma balança. Se eu diminuo o meio, eu tenho que aumentar o ângulo. De novo, ó. Meio 1 menor que o meio 2. Então, o que vai acontecer? O meio 1 vai diminuir e o meio 2 vai aumentar. Para compensar essa situação, o seno 1 vai aumentar e o seno 2 vai diminuir. Tudo bem? Uma balança. Flip-flop. Nessa situação, o ângulo também vai ser maior que o 2. Assim, teve essa decidência com a refração. Teta 1, teta 2. O que eu posso dizer a respeito disso aqui? Raio refratado se aproximando a normal. Ou seja, pega a ideia, pessoal. Do meio menor, o ângulo diminui. Meio menor. Olha, comecei com o ângulo meio menor. Então, o ângulo final vai diminuir. Ele acompanha a mesma ideia. Menor o ângulo, menor o meio de incidência. Segunda situação. Agora, o meio 1 é maior que o meio 2. Se o meio 1 é maior que o meio 2, o que vamos ter? O N1 cresce e o N2 diminui. Para compensar, o seno de teta 1 vai diminuir e o seno de teta 2 vai aumentar. Então, agora, vamos colocar o raio. Vou ter a mesma situação do ângulo. Você conseguiu ver que aumentou o ângulo? Teta 1, teta 2. Olha como é que teta 2 cresceu. Significa o quê? Se eu for nessa situação, o raio tratado se afasta da normal. Então, do meio maior para o menor, o ângulo aumenta. É um contrário do outro. Pegaram a ideia? Simples, né? Show! E aí? Aula rápida, tranquila, né? Vamos continuar aprendendo. Vamos continuar no canal do Professor Eramar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Entendido, ó. Meio e ângulos. Teus trabalhos juntos. Meio menor. Ano de menor. Meio, mínimo, inicial, maior. Ano de menor. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ó, deixa eu só compartilhar aí, tá bom? Abraço. Gente, ó, já já chegará a aula número 11, hein? Espero você acompanhando feliz. Abraço. Tchau. 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 Tchau.